Cátria Lintanã trazendo notícias aí da área policial também, né Cátria? Isso mesmo, porque câmeras de segurança registraram a ação de um trio de ladrões dentro de um supermercado em Mauá da Serra. A ação foi ontem de manhã, mas a gente te traz aí porque as imagens foram divulgadas ontem aí no fim da tarde. Dá uma olhada nessas imagens, de acordo com a polícia, dois deles entraram por uma porta lateral antes do supermercado abrir. Os funcionários, os proprietários já estavam ali dentro do local, eles foram colocados no chão, olha só, nas imagens aparece eles levantando as mãos, se rendendo e em seguida todos são colocados no chão enquanto a dupla de ladrões age ali dentro. Eles queriam o cofre do local, pegaram os malotes, possivelmente já tinham informações por fora de que existiria assim um dinheiro guardado nesse local. O terceiro integrante desse grupo aí ficou do lado de fora, dava cobertura para ver se alguém chegava, se a polícia chegava, né? Depois da ação, nessa imagem já aparece eles, os dois com os malotes nas mãos, eles vão para fora do local, segundo testemunhas, eles fugiram aí no veículo branco, um furgão Peugeot branco que foi abandonado logo em seguida. Eles continuaram a fuga em um outro veículo, tá? Esse veículo, esse furgão, segundo a polícia, foi roubado aqui em Londrina e está com placas clonadas. Os três seguiram então a fuga em outro veículo e agora a polícia os procura através dessas imagens.